E você, tem dívidas? Negocie online! No Feirão, Serasa Limpa Nome! Minha dívida foi de R$ 4.000 para R$ 850. No Feirão, no Feirão! De R$ 14.300 para R$ 790. No Feirão, Serasa Limpa Nome! Minha dívida paguei só 10%. No Feirão, Serasa Limpa Nome! Minha dívida foi de R$ 22.000 para R$ 2.900. É desconto? Caramão! Onde? No Feirão! No Feirão! No Feirão! Feirão Serasa Limpa Nome! A hora certa para negociar suas dívidas com até 98% de desconto. Acesse já feirãolimpanome.com.br ou baixe o app Serasa Consumidor. Feirão é da Serasa! Serasa Limpa Nome!